Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marlon e gente, é o seguinte, hoje eu vou trazer pra vocês uma novidade, mais uma loja da Abajaj, meus amigos, exatamente, tá pra ser inaugurada, tá pra ser não, né, foi inaugurada em mais um ponto aqui no mercado brasileiro, então vou mostrar pra vocês tudo nesse vídeo, o endereço sobre a loja também e como anda a produção da Abajaj aqui no mercado brasileiro, o que podemos esperar, segundo os números que já temos no nosso mercado nacional, vou mostrar pra vocês a produção, como que tá a fábrica e tudo mais, e vamos trocar uma ideia também, como que tá sendo pós-venda da Abajaj aqui no Brasil, porque tem muitas pessoas passando por algumas turbulências, por assim dizer, beleza? Então vamos comentar nesse vídeo, convido pra que você se inscreva, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você acha da Abajaj, será que ela tá fazendo um trabalho rápido ou ela tá indo num time legal? Comenta aí, tamo junto, beleza? Então, e o Atre, se precisar do segundo, não esqueci, não, não esqueci, não, tá na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que veio pro Garage Notícias, beleza, padrão? É nóis e bora! Pois bem, meus amigos, cá estamos nós no site Motociclismo, e aqui já começa, Abajaj expande presença no Nordeste com nova loja, saiba em qual cidade. Abajaj do Brasil continua tocando seu plano de expansão pelo país com novas concessionárias, caminhando rumo à meta de encerrar o ano com pelo menos 30 lojas em operação, e nesse dia da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, terá a 26ª unidade da marca no Brasil. Com a nova loja da Abajaj, Abajaj chega a 5 endereços na região do Nordeste, os outros serão em Caruaru, Maceió, Recife e Salvador, mais uma, né, em Salvador lá, né, meus amigos? E aqui fala mais também sobre, né, aonde tem lojas da Abajaj, tá bom? Hoje são 26 endereços, como eu acabei de falar pra vocês, então tem endereços localizados em Campinas, Guarulhos, Jundiaí, Santa André, São Paulo, aonde a marca tem 4 lojas, Sorocaba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Vitória, Campo Grande, Taguatinga, Florianópolis, Itajaí, Curitiba, Belém, Manaus, Marabá, Caruaru, Maceió, Mossoró agora, Recife e Salvador, que vai ter uma segunda loja da Abajaj, tá? E quais são as próximas cidades a ter concessionárias da Abajaj até o final do ano, tá? Já estão no cronograma nos próximos meses de abertura, mais uma em Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Ribeirão Preto e Santos, se eu não me engano, essa aqui de Ribeirão Preto é da Triple também, então, meus amigos, essa loja aqui, na verdade, você já consegue comprar, pela informação que eu tive aqui, você já consegue comprar algumas motos da Abajaj na Triple de Ribeirão Preto, que é a mesma rede da Triple de Campinas, tá bom, meus amigos? E também, né, a nova loja lá de Mossoró é mais uma bela aquisição, né, pro catálogo da Abajaj, uma marca que tá crescendo muito aqui no Brasil, muitas pessoas, assim como eu, são clientes da marca, gostam muito dos produtos, eu, particularmente, eu não tenho o que dizer, né, até então, tudo que eu precisei, eu fui suprido de uma forma muito eficiente, né, mas não é o que acontece nas demais localidades do país, tá, meus amigos? A fábrica, ela tá produzindo, mas algumas lojas não têm a facilidade de encontrar peça, meus amigos, eu não sei o que acontece, eu não sei se a loja, porque a Triple de Campinas me supre muito bem, eu posso ir lá com qualquer peça que eu queira, eu consigo comprar de forma imediata, e algumas pessoas estão tendo dificuldade com algumas lojas, eu não sei se é alguma dificuldade de distribuição da empresa pra determinadas lojas ou é uma incapacidade da própria loja de comprar alguns insumos, né, é o que eu sempre venho falando para alguns inscritos que vêm falar comigo sobre alguns problemas, então, a gente não consegue, né, ver de uma forma bem abrangente, assim, como que funciona de fato o sistema logístico da bajagem aqui no Brasil, tá, mas eu posso dizer pra você que em algumas lojas não tem tanta dificuldade, não tem tanta e algumas não tem dificuldade nenhuma, então, é o que acontece no Rio de Janeiro, por exemplo, a galera lá tá tendo muita dificuldade de pós-venda, peças, reposição de peças, eu tô em contato direto com inscritos aqui e eles me relatam muito bem isso, tá, então, no Rio de Janeiro é complicado, tá, se você quer comprar uma moto no Rio de Janeiro, aí já fica esperto, fica ligeiro, porque lá, assim, tá meio complicado, vamos lá, e só pra vocês terem uma ideia, né, a bajagem aqui no Brasil, recentemente ela lançou a Dominar 250, já está cotada pra chegar mais duas da linha Pulsar no começo do ano que vem ou até na metade do ano, então, tem mais uma aí pra ser lançada de forma breve, né, meus amores, então, pode ser que chegar até o final do ano ou no começo do ano que vem, mas, provável, ser no comecinho do ano que vem já chegar essa nova moto da bajagem, né, e eu ainda estou na esperança de que seja a 400Z, né, vou colocar umas imagens aí pra vocês verem, Pulsar NS 400Z, meus amores, essa daí eu tô ansioso pra ver aqui no Brasil, não vou mentir pra vocês não, essa daí eu quero ver logo como que vai ser tudo aí, o pós-venda, como que vai ser essa moto nas vendas, do preço, principalmente, né, lembrando que a linha Pulsar tem mais duas pra chegar aí, e agora também nós vamos ver, né, as produções de como manda, como anda, né, como anda a produção da bajagem no Brasil, que vocês podem ver em setembro, produziu apenas uma Dominar 160, mais amém, uma, sendo que em agosto produziu 328 unidades, tá bom, e a Dominar 200 produziu 400 unidades, basicamente, Dominar 250, olha o salto, 331 unidades, enquanto a Dominar 400 já está produzindo 723 unidades, junto com, basicamente, 400 de uma e 400 da outra, Dominar 160 não tem uma produção tão grande assim, porque é uma moto que não vende tanto, né, não tem muito espaço, por assim dizer, né, a Dominar 160, ela vende, tem ali aquela parcela que gosta, mas eu acho que é mais custo-benefício ir pra 200, por exemplo, né, 200 em diante já é bem interessante, então, como vocês estão vendo, a bajagem está indo muito bem na questão de expansão, tá, e produção também, a gente pode ver que a fábrica da bajagem está todo pano, meus amém, e esse mês, agora, bateu o seu recorde anual em 1.453 unidades, no meio de setembro, de motos produzidas, olha que interessante, é lógico, né, meus amém, que a bajagem, ela ainda tem algumas variáveis, ainda pra meio que correr atrás, né, principalmente no quesito pós-venda, né, a gente não pode tapar os olhos e esquecer do que está acontecendo, né, tem muita coisa ainda que a bajagem precisa rever, principalmente com algumas lojas, então, tem muitas pessoas tendo problemas com pós-venda, então, não é que a... e tem outros também que vão no extremo, falando que a marca não presta, que é lixo, que não sei o que, não é, eu tenho moto na marca também, posso falar pra vocês, a moto é boa, dominar consciência é um motaço, só fala mal quem nunca teve, ó, papo de rondeiro, hein, meu Deus, é isso aí, meus amém, tamo junto, beijo no coração, vejo vocês no próximo vídeo, é nóis e fui!